Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Pessoal, na semana passada a gente bateu um papo aqui sobre a prova da ESFESEX, concurso da ESFESEX de 2020, realizado em setembro de 2020 pela Banca Vunesp. Então eu resolvi voltar aqui para a gente bater um papo mais ameno, não somente resolver questão, quebrando um pouco a rotina do canal, trazendo para você também alguns assuntos relacionados ao mundo dos concursos e sempre trazendo dicas de estudo, claro, falando de estatística para concurso, mas sempre num tom mais ameno. Então hoje eu vou trazer uma dica para vocês, talvez você que esteja aí começando no mundo dos concursos e talvez até com dificuldade em estudar estatística e probabilidade para concurso. tem um livro da professora Bárbara Oakley, que é Aprendendo a Aprender, é como ter sucesso em matemáticas, ciências e em qualquer matéria, se eu não me engano, tá? O título desse livro é um pouco grandinho. Eu vou deixar aqui direitinho na descrição do vídeo para você pegar o nome desse livro aí por completo. E eu lembro que na apresentação ainda desse livro, não vou dar nenhum spoiler aqui acerca do livro, tá? Vou só comentar aqui uma situação que o professor Terence fala na apresentação desse livro, que é aquelas situações onde você está tentando resolver algum problema, algum problema difícil ou algum problema complicado e você não consegue resolver aquele problema. Então eu me lembro que quando eu estava estudando no preparatório para o colégio naval, o pessoal tinha aquela competição sadia, né? Entre os alunos ali, quem conseguia resolver tal problema, quem era o 01 da turma, enfim. Uma competição sadia que sempre acontece aí no âmbito dos cursinhos pré-militares. E eu lembro que havia um mito de que passava para o colégio naval quem resolvia por completo o livro de geometria do professor Morgado, um livro de geometria plana, né? E é muito interessante porque quando você está estudando assim para concurso, você realmente se sente desafiado a resolver problemas, problemas ali se expor, né? A matéria, resolver problemas difíceis, ainda mais quando você está aí no meio da garotada jovem, né? Você quer sempre ali, ah, fulano de tal resolveu tal problema, olha só, ele fez uma solução assim, a solução dele, pô, foi espetacular. Então, sempre tinha lá aquela competição sadia. E com isso você ia avançando nos estudos. E certa vez eu lembro que tinha um problema muito difícil que a gente estava tentando resolver, a galera já tinha tentado ali várias resoluções, várias técnicas, e ninguém conseguia resolver aquele problema. E então aquele problema virou um problema de estimação, né? Todo dia a gente tentava pegar aquele problema, discutia, e às vezes até a gente esquecia um determinado problema de geometria, porque realmente ninguém conseguia resolver. E eu criei o hábito, né, de sempre estar olhando para aquele tipo de problema, para aquele problema que não teve solução, e daí agora relacionando com o livro, né? Porque lá na apresentação, o professor Terence fala de uma história do matemático Poincaré, que tentava resolver um problema dessa natureza, um problema difícil, e quando ele saiu de férias, ele entrando no ônibus para sair de férias, veio de repente, de supetão, né, aquela solução na mente dele. E aconteceu comigo também da mesma maneira, numa determinada resolução de problema, desses que a gente não conseguia resolver. E uma determinada noite eu fui dormir, eu ia dormir, né, olhei para aquele problema, enfim, tentava ali alguma, enxergar alguma solução, e fui dormir. Enfim, não consegui resolver aquele problema. E quando foi lá pelas tantas da madrugada, né, levantando para ir ao banheiro, de repente me veio a solução daquele problema na mente. Então, logo pela manhã quando eu acordei, eu peguei logo o caderno, né, pela primeira... A primeira coisa que eu fiz, nem fiz a higiene ali do dia ainda, e peguei o caderno e realmente fui escrever aquela solução. Um problema que eu consegui resolver na hora ali de descanso, né, na hora de dormir. Então, esse livro coloca essas situações onde você... No momento que você menos espera, um momento ali de descanso, de distração, de lazer, o seu cérebro, ele continua trabalhando na solução daquele problema, né? Ela destaca ali que tem partes do seu cérebro que continuam a trabalhar na resolução de problema. E isso é claro, não só na matemática, né, isso acontece em diversas áreas da nossa vida, e, de repente, dá aquele estalo, vem a solução do problema na sua mente. E por que eu estou falando isso, né? Porque, realmente, assim... Primeiro, para te indicar o livro, porque o livro é muito bom, pode te ajudar muito aí na sua preparação para concurso, para você ter ideia. Mais um mini-spoiler aqui, né? A professora Bárbara Oakley, ela conta que somente aos 26 anos que ela teve contato com o curso de trigonometria, por exemplo. Então, com isso, eu quero reforçar para você que, na verdade, não tem idade, né? Você pode começar a aprender uma coisa nova a qualquer fase da sua vida. E assim é com a parte de exatas e, especialmente, aqui, de estatística para concurso, que é o tema do nosso canal. Então, assim, é muito interessante. Esse livro é muito bom, pode te ajudar muito aí na sua preparação e também para destacar essa questão da exposição aos problemas, né? De tentar, realmente, solucionar as provas de concursos, as questões anteriores e se expor, realmente, ao conteúdo de estatística e probabilidade para concurso, porque o concurso público, ele é uma maratona, né, pessoal? Você compara-se a um atleta aí, um atleta que vai para uma super competição, ele tem que estar sempre treinando, ele tem que estar sempre criando novas técnicas, precisa estar aperfeiçoando, tá? E assim também é no mundo do concurso público, tá? Você tem que estar, realmente, aí, tinindo aí no dia da sua prova, tem que estar muito bem, tanto na sua disciplina, né, na matéria que você vai resolver, assim também como na sua vida, na sua vida física, na sua vida emocional, né, a sua saúde, enfim. É muito importante, realmente, estar preparado por completo, tá? Então, eu quero, aí, mais uma vez, destacar essa questão de você, realmente, se expor ao problema, tentar resolver, não está conseguindo, tenta novamente, busca uma nova solução, e, certamente, o teu cérebro vai estar trabalhando naqueles problemas, eu sei que existem muitas outras disciplinas aí no seu concurso, claro, mas é importante você, realmente, se expor e tentar resolver os problemas, porque isso vai ser um treinamento muito forte aí, para o dia da sua prova, para o dia do seu concurso, porque seu cérebro vai estar realmente trabalhando e preparado para resolver problemas de probabilidade estatística num tempo muito curto, tá? Então, é isso aí, pessoal, só uma dica para vocês, eu fico por aqui, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.